Ok, pessoal, boa noite. Meu nome é Rafael. Eu trouxe uma ideia meio que um pouco, talvez um pouco ousada demais aqui de trazer, tentar trazer vários aspectos temporais e explicar um pouco de arquiteturas conexionistas de redes neurais, tomando por várias questões. Primeiro, deixa eu me apresentar um pouquinho. Olá, meu nome é Rafael. Eu trabalho com redes neurais desde a minha graduação em Pelotas, em 2002, 2003, talvez. Desde que eu vim com o mestrado na URGS, fiz doutorado no exterior e hoje voltei e estou conseguindo, finalmente, depois de mais algumas experiências acadêmicas e pós-doutorados por aí, estou conseguindo trabalhar um pouco mais com as aplicações das redes neurais para dar um pouco a minha história. E falando assim, eu me sento até meio descriptores, eu trabalho com isso antes que era legal. Mas, enfim, todo esse tempo eu sempre, uma das visões que eu mais gostei de inteligência artificial foi dentro daquele livro tradicional da área, que eles definem inteligência em dois aspectos, cognição e racionalidade. Muito se estudou na inteligência artificial tentando encontrar regras e modelos matemáticos em estruturas simbólicas de como representar o conhecimento, o raciocínio ou a autenticidade. Isso é uma das abordagens que foca mais na questão racional da coisa, a questão da lógica de explicações e modelos otimizados de tomada de decisão. Porém, o que está por trás disso tudo, na verdade, no nosso modelo biológico original, é o cérebro comum. E as redes neurais, desde os anos 50, elas estão tentando fazer isso. Elas estão tentando pegar essa inspiração biológica e trazer para a computação, para poder entender melhor a aprendizagem e para poder modelar melhor as tarefas de aprendizagem. Então, a minha apresentação foi dividida em três partes. que é, primeiro eu vou falar, passar um tagline rápido de redes neurais falando de aprendizagem e evolução, depois eu vou falar de memória, depois eu vou falar de causalidade temporal, sempre focando no que é temporal nesses assuntos. Então, ok, a primeira etapa, então, o maior argumento é que a aprendizagem das redes neurais é um processo gradual e evoluída. E a sequência dos passos em que a aprendizagem faz diferença. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Alguém aqui fala, curso ou não? Então, vou ensinar umas palavras em curso para vocês. Isso aqui é Krasni. Isso aqui, sim. Krasni. Sim. Aprenderam? O que é esse? Krasni. E esse aqui? Sim. Viu? Krasni. E esse aqui, agora? Não temos informação suficiente para analisar. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte. Para nós, que já aprendemos conceitos como cores e formas, que já trazemos esse background, e que já temos o background de linguagem, de articular algumas palavras, é muito fácil criar novas instituições. para uma criança que está recém aprendendo a enxergar as coisas, tem bastante o filho de casa, e eu consigo perceber bastante isso. Esse processo de associar uma cor ou uma forma a uma palavra é um processo custoso e que leva tempo. Então, desde os primórdios, quando a gente tenta entender a aprendizagem, os cientistas se perguntam essas coisas. Como as coisas acontecem, como as coisas acontecem, por que que acontecem, tá? Então, as redes neurônios começaram, basicamente, como eu disse, anos 50, em que começou a se entender o neurônio como uma unidade fundamental do processamento. A ideia é a seguinte, nós temos um cérebro que é formado de neurônios. Então, se a gente entender como é que o neurônio funciona, o resto é só apontar um monte deles que não vão funcionar tão bem. Então, começaram a aparecer os modelos do percepto, do Adelaim, e começou a se entender a aprendizagem como um processo de descida do gradiente. Tu tem uma medida de erro, ou não botar a imagem de equipe, fica melhor de enxergar. Isso aqui é o nosso percepto, ou Adelaim. O percepto original, a função de saída era estéreo. Mas, basicamente, o neurônio é uma coisa muito simples. Ele soma as entradas que são ponderadas no peso, aplica numa função de saída e sai um outro bagulho. Então, para um neurônio aprender, o que ele faz? Ele calcula o erro. Não sei se tem um paciente familiarzinho, que eu acho. Então, ele vai aplicar uma função de chegar na saída. Chegou na saída, calculou o erro. Se o valor de saída é maior que o valor de entrada, então, atendente a gente diminuir esses pesos aqui, para poder, na próxima vez, a saída ser mais perto daquele valor esperado. Então, muito bem. Então, se acreditou que esse modelo ia ser suficiente para tarefas mais complexas de aprendizagem. Só que aí veio, no final dos anos 60, anos 70, e descobriu que isso é muito bom para problemas que são linearmente separáveis. Quando o problema não é mais linearmente separável, aquele modelo do Adelaide, o Perceptor, não funcionaria. O caso mais simples é o caso do X-Sore. Eles já botaram um dado no X-Sore, que é um problema bastante fácil, todo mundo da população conhece o X-Sore, e o neurônio não conseguia aprender. Então, se ficaram quase 20 anos sem se pesquisar, quase nada que redes neurais. Até que o Jeff Renton teve uma ideia ano e ano. Trouxe de novo aquelas fundamentações biológicas para o cenário, e junto com o meu rato, em 1987, eles propuseram um algoritmo de Back Propagation, cuja ideia básica é a seguinte, não é o neurônio que vai causar problemas. São muitos deles colocados em camadas. Por que camadas? Porque é a maneira mais simples de enxergar. E com muitos deles, você começa a aprender modelos com menos linearidade. Como a nossa função é uma função sigmoide, ele é um modelo naturalmente non-linear. Contando muitas sigmoides juntas, o modelo pode aprender qualquer coisa. Então, o nosso modelo ficou assim. O mais simples tem, com uma camada oculta e uma camada de saída. Então, o valor entra, é processado pelo nosso termo tradicional, depois vai ter outro termo tradicional igual aqui, e vai saindo. Daí, ok. Como é que isso aprende? Da mesma maneira que anteriormente. Se calcula um erro aqui, e se ajusta esses pesos aqui. Ok. Mas esses pesos aqui, como é que se ajusta? Aí, que é o grande, a grande sacada do Back Propagation, que é propagar o erro de trás com frente. Então, o erro que está aqui, ele é propagado para cá em função desse peso. Então, cada uma das unidades aumentas vai ter uma estimativa de erro, que vai permitir a correção dos pesos. Problema resolvido. Resolveu uma realidade, resolveu a questão de aprendizagem, pode se botar a funcionar. E aí vem os anos 90, e começam a surgir trabalhos e trabalhos, ideias e ideias e ideias a respeito de redes neurais. Conforme a complexidade do domínio vai aumentando, vai se vendo que, opa, só o Back Propagation não é suficiente. Não está aprendendo tudo como a gente imaginava. Por alguns problemas. Um dos problemas, se o sistema é muito complexo, ele acaba, usando uma rede muito complexa, acaba gerando um overfit, que é quando o modelo se adequa só aos dados que são apresentados para o treinamento. Mas não se adequa a dados novos, que são só apresentados. Outro problema, não é estranho a isso? Porque esse gradiente de erro, aqui do Back Propagation, conforme vai se propagando, essa informação é uma estimativa. Depois, se a gente botar mais camadas aqui, a gente vai ter uma estimativa da estimativa, uma estimativa da estimativa, da estimativa. e vai se perdendo esse gradiente em função do número de camadas. Então, qualquer rede que requeria, que vier a requerer mais camadas, acaba sofrendo com as limitações do Back Propagation. Pensando nisso, então, de novo, o nosso amigo Jeff Hinton veio com uma nova ideia. Ele percebeu que haviam três grandes desafios para as feitas neurais voltarem a ser estado da arte em Washington. Que é mais dados para treinamento, modelos complexos que requerem muito mais dados para se aprender. E hoje, isso não é mais problema porque hoje em dia bases de dados de todas as naturezas não faltam na nossa área. A questão de hardware para modelos mais complexos, porque alguns modelos como redes convolucionais ou redes LSTM são ideias dos anos 90, mas que nunca puderam ser colocadas à prova em casos reais porque não havia hardware para isso. mas hoje nós temos uma tecnologia de Graphic Processing que permite fazer computação de matrizes de grandes dimensões de dados em tempo bastante reduzido. E aí vem a terceira questão, algoritmos melhores. Como é que a gente vai achar algoritmo para resolver os principais problemas que são overfitting e que são um vanishing rate? Então, a ideia do Hamilton foi bastante simples. Ele voltou naquele mesmo modelo que a gente tinha antes de suspiração. Como é que a criança aprende? Para a criança aprender que uma figura vermelha se chama vermelho, ela tem que aprender as cores, ela tem que aprender os retornos, ela tem que aprender várias outras coisas. Ela tem que aprender a linguagem. então, é uma questão de que essa aprendizagem é gradativa. Tu aprende conceitos mais básicos, depois conceitos mais avançados e assim sucessivamente. Alguns desses conceitos notem que quando o bebê está aprendendo a separar o vermelho do azul com o branco do preto, não precisa do pai e a mãe insistindo lá em ser vermelho, ser preto, ser branco. Não, ele está aprendendo porque ele está formando padrões, construindo padrões sem supervisão. Então, a ideia do preto foi essa. Eu uso a FPM, que é uma rede não supervisionada, e coloco a FPM para fazer essa aprendizagem, camada por camada. E assim, essa minha rede vai ganhando profundidade, vai ganhando um número maior de camadas. Esse processo é gradativo. Eu aprendo primeiro, primeira camada, depois, seria o caso de conceitos, abstrações mais simples a partir dos dados. Eu aprendo um conceito mais complexo e um conceito mais complexo. Ok, eu não sei o que ele aprendeu. É um aprendizagem não supervisionado. Ele só aprendeu a separar uma coisa da outra, a criar modelos internos de representação. Tendo isso, depois, se aplica o backpropagation desprevisionado e se nota que as redes passam a ter uma performance de aprendizagem muito, muito melhor. Sem mais problema de Vanishing Radiant ou com reduzido problema de Vanishing Radiant em muitos dos casos e com maior capacidade de generalização. Então, resumindo essa breve linha do tempo que eu passei aqui pergunta das redes andais, se nota que os maiores desafios que a gente encontra, que se encontrou no livro da história foram resolvidos ao se perceber essa natureza temporal, passo a passo do processo de aprendizagem. Então, esse é o primeiro dos pontos que eu queria trazer para vocês. ok, mas quanto ao processamento temporal, propriamente dito, porque eu falei da natureza temporal de um processo de aprendizagem, não estou falando séries temporais em aprender ou abstrair ou generalizar ou predizer em eventos temporais. Onde é que isso entra nas redes temporais? Pois bem, isso também é um esforço de bastante tempo. Ok. A maior questão das redes neurais é que são modelos de entrada até saída. A rede recebe uma entrada aqui. a rede recebe uma entrada e expõe uma saída. Só que quando gerou o próximo dado, é uma nova entrada aqui e a informação da natureza perdeu. Então, no processamento, na atuação da rede, ela não tem uma natureza natural. Então, lá nos anos 90, começaram a haver ideias de como complementar essa estrutura para trabalhar essa questão temporal. Então, duas principais ideias surgiram. E essa figura aqui ilustra muito bem. Uma delas é a seguinte, eu quero lembrar do passado e colocar uma unidade de memória na minha entrada. Então, além de lembrar o que está agora, além de dar a entrada da rede a informação atual, eu dou também a última informação que eu recebi. E se eu quiser, eu posso contar mais um grande de memória. Vou colocar cinco, dez, cinco, fica uma janela de tempo com vários pontos. E assim, a rede já pode aprender um pouco mais. Porém, tem um problema nessa abordagem. Cada ponto no tempo, não importa se é hoje, se é ontem, se é anteontem, isso vai ser colocado igualmente na entrada. Vai ser uma entrada como todas as outras na rede. Então, o conceito de sequência do tempo, de que uma coisa é mais recente, uma coisa mais antiga, não está incorporado nessa diretura. A gente deixa isso solto para os pesos da rede aprender, o que não é necessariamente uma boa ideia. Uma segunda abordagem, então, são ligações ocorrentes. A rede fez o processamento e eu guardo o processamento de alguma dessas unidades para propagar de volta na rede, no início da rede, na próxima execução. E assim, eu preservo a informação que eu já contei. Então, essas abordagens conseguiram resultados bastante fortes no banco, problema. Essa rede aqui é chamada de modelo NARCS, que contém esses dois tipos de métodos da propagação de valor do tempo, que é o atraso da entrada e a recorrência da saída do mercado. Outro modelo bem mais famoso e bem mais aplicado foi o modelo do ELM. A proposta dele é que a rede aprendia informações bastante sofisticadas nos seus neurônios ocultos. Então, que esses valores valeriam apenas ser preservados para a saída? Porque eles não eram tão fortemente relacionados com a entrada, a ponto de ser meramente uma cópia daquilo, nem tão pouco era fortemente associado com a saída, que era um estado observado. Então, a ideia dele era guardar os valores da camada oculta. Então, ok, os mecanismos para se propagar os valores, para se manter os valores em função do tempo, já foram gerados lá nos anos 90. Mas nós tínhamos um ou alguns problemas também, como todos os outros. Esse aqui é um modelo bem simples do que é o BPTT, o Back Propagation True Crime, que é o algoritmo de aprendizagem para redes recorrentes. Para a gente fazer aprendizagem nessas redes, coisas do que que se faz. Tu defina uma janela de tempo qualquer, que tu quer considerar uma organizagem, e tu faz uma duplicação dessas unidades ocultas, um unfold delas, n vezes, para que tu possa manter toda a sequência de tempo que aquele valor foi processado no decorrer da rede. o que causa um transtorno mensal. Isso aqui passa a ser uma rede profunda e tu não tem problema de vanishing gradients, tu não tem um problema que a rede vai perder informação no decorrer do processamento. Um problema sério é que a rede não é treinada para lembrar valores, porque notem que o meu valor do momento zero passou para o momento um, daí passou para o momento dois junto com outras informações, aí passou para o momento três junto com mais informações ainda. Então, aquilo que foi guardado naquele neurônio em um determinado momento, não tem nenhuma obrigação de continuar existindo. Não tem nada da estrutura que faça com que ele preserve, tente preservar esses valores. Então, foi que no final dos anos 90, e hoje é muito popular, surgiu a ideia do, bom, esse aqui é o nosso modelo comparativo, que ele, para cada unidade, cada neurônio, esse aqui, essa figura vai ser a comparação de informações do tempo, isso aqui seria no tempo zero, no tempo t-1, no tempo t, no tempo t mais 1. O nosso neurônio tradicional, então, ele vai pegar uma entrada, juntar o valor que veio da camada recorrente, aplicar uma função, propagar adiante. Então, o nome que é só essa informação que você sabe que vai passar adiante. Então, essa nova proposta, que a gente chama de LSTP, que é as Long Short Term Memories, ela é baseada no seguinte conceito, não, vamos esquecer essa linha única de propagação de valores, vamos considerar uma propagação de valores short term, que seria, o que eles chamam de short term, é esse processamento de várias entradas para chegar numa saída, que é um processamento imediato, como as redes tradicionais. E o valor Long Term, que é um valor que foi calculado pela rede, vamos tentar preservar ele por mais tempo, a menos que seja interessante o contexto contrário. e é isso que veio esse modelo bem mais complexo do LSTP. Então, o teu neurônio na camada única ou a tua unidade básica de processamento, na verdade, é uma unidade bem mais complexa, tem uma série de funções, uma série de gates, uma série de funções para que tu possa, por um lado, tentar fazer aquela informação permanecer no teu outline e, por outro lado, também processar as informações que vêm de entrada e tomar a melhor decisão com relação a isso. Então, basicamente, o LSTM é composto de uma biblioteca principal, que é onde a informação de contexto, a informação que vem do passado, ela tenta continuar existindo para o futuro, ela tenta ser preservada. E, essa informação vai ser complementada ou apagada através de algumas unidades, nós formamos aqui de gates. A primeira, a primeira é uma unidade que avalia, que diz que aquela informação não é mais de importância, que ela precisa ser apagada. Então, pega o valor anterior, da unidade que veio, em tempo anterior, mais até a entrada, passa por uma função sigmoide e chega no valor do. Se esse valor for muito baixo, ele vai ser multiplicado, que é o teu contexto, e vai dar um peso baixo para aquela informação que veio do passado. Se é um valor alto, aquela informação vai ser, vai ser benéfica. Depois, nós temos um outro processo, que é o processo aditivo, que é o processo de colocar nova informação naquele nosso pipeline. Então, tem de novo a informação que veio do passado, a informação de entrada, ela passa para um sistema de portas aqui que vai induzir o novo valor a ser adicionado no próximo, para o próximo momento no tempo. então, é esse processo daqui. Essas informações elas vão se começar no produto e vão ser adicionadas ali para substituir ou não aquele dado. E, por fim, nós temos um componente que vai nos dizer se aquela informação processada ela deve ou não ser propagada com uma saída short-term da nossa unidade. porque então, ela vai se basear nessa informação que veio do passado, que a gente já decidiu se ela perdura ou não para o próximo mês e vai calcular essa informação short-term que é, de fato, o que vai seria a saída tradicional dos moldes tradicionais da rede. O que nós temos da LSTM então é que esse modelo complexo hoje é estado de arte com as aplicações. Reconhecimento de fala, reconhecimento de linguagem, tem resultados estado de arte usando o LSTM, processamento de séries temporais mais complexas em geral de três, quatro anos para cá se acham resultados fantásticos batendo resultados que até então se acreditavam impossíveis de serem batidos. Bom, então aqui nessa sequência rápida eu mostrei para vocês um pouco dessa evolução do processamento temporal em si das redes. Mecanismos de arte-redes que podem auxiliar, que podem possibilitar o processamento temporal. Agora eu vou chegar no terceiro ponto que para quem está na área há muito tempo acaba nutrindo um fascínio muito grande para nós. São os resultados que a gente viu recentemente de redes neurais aplicadas em situações de controle e em força inteira. Basicamente, então, o meu argumento principal aqui é que o modelo de transição de estados é essencial para a tarefa de decision-made. E por muito tempo era meio que tabu falar em redes neurais quando a gente falava desses contextos. Como nós vimos na apresentação anterior, Riden-Markov Models eram amplamente utilizados com resultados muito bons em muitas aplicações. Mas, ok. Então, vamos tentar ilustrar um pouquinho melhor onde é que eu quero chegar. Primeiro, vamos definir o reinforcement learning. Eu vou voltar lá para o meu exemplo de como o bebê aprende para a gente ter um pouco mais de inspiração. A ideia do reinforcement learning é que a aprendizagem no sentido biológico da palavra não necessariamente acontece devido a uma supervisão externa. A maioria dos casos, a gente vê lá desde Pavlov, com os cachorrinhos que salivavam por causa da doença da marinha, que essa correlação de entrada e saída, essa correlação de ações a serem tomadas de acordo com o ambiente, ela está muito associada com o tipo de recompensa externa que o ambiente tiver. não necessariamente com uma supervisão clara de como deve ser feito. Qualquer pessoa que tem um animal de estimação em casa vai ver, tem uma gata, por exemplo, ela, três, quatro meses, ela não conseguia subir numa mesa no canto qualquer da casa sem derrubar o que estivesse pela frente. Até que um dia ela caiu da janela, subiu no marco da janela, caiu no segundo andar, e aprendeu que aquele pulo não conseguiu fazer. Mas se precisou cair e ter uma punição clara, deve ter doído no caso do bicho, para entender não o que vai vir. Então, a ideia do informe humano é essa. Tendo um agente em um ambiente qualquer, o agente age sobre esse ambiente e recebe e recebe a percepção do ambiente, o estado em que ele está, informações que luzem sobre esse estado e recebe uma informação de recompensa. Se aquela ação que ele tomou, se aquele estado que ele tomou é positivo para ele ou negativo para ele. Os sistemas biológicos são cheios, cheios de recompensa. É fome, é sede, saciedade desses desejos. Então, a tarefa do reinforcement learning é muito considerada em vários domínios da computação da lei e a lei. Isso aqui, então, é um exemplo de um modelo tradicional do reinforcement learning. O reinforcement learning tradicional, ele considera um macamento de valores para cada ação em cada estado. Ou seja, em cada estado que eu estou, para cada ação que eu posso tomar, eu associo que valor aquilo ali vai me trazer. Porque notem que, num sistema mais complexo, essa recompensa não vem em cada momento do meu sistema. Eu posso dar duzentos passos para frente para só depois chegar no objetivo que é o prato de comida e ter minha fome saciada. porém, pela minha visão, eu sei que estou chegando perto do prato de comida. Então, eu consigo associar um valor àquelas minhas ações para ir cada vez me aproximando mais até chegar no meu objetivo. A ideia do que o learning é essa. Considerando que cada quadrado aqui é uma é uma é uma é uma é uma é uma de valores de 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 quão bom é tomar aquela ação naquele estado. Até chegar nos valores em estados finais onde a recompensa é 1 ou menos 1. Seriam estados que realmente tem uma recompensa externa no ambiente ou o estado realmente tem uma condição externa no ambiente. Então, o que eu faço na franja? É um exemplo muito aplicado. é muito usado em sistemas de controle sistemas da engenharia em que tu tens que está atuando diretamente no sistema sistema mecânico no sistema elétrico regulando variáveis controlando ações no ambiente e então onde tu estás medindo isso e agindo sobre o sistema. Essas essas variáveis não são às vezes apenas medições. Um exemplo que eu trabalhei no meu tempo que eu trabalhei com o Petrobras alguns desses sistemas tem não só medições de variáveis no ambiente mas medições de derivadas das variáveis de integrais para entender não só aquela medição no momento mas como aquilo está evoluindo com o tempo e para fazer processamentos complexos em cima daquilo. Então dá para se notar que sistemas de controle quanto mais complexo a quantidade de variáveis que a gente tem maior vai ser o nosso número de estados e mais complicado vai ser computar uma matriz dessas que o meu ainda vem. Aí o pessoal do DeepMind veio com uma ideia revolucionária das entidades. Eles trouxeram as Convolution Networks que são redes muito boas para aprendizagem de imagens eles trouxeram um ambiente de controle. Em qual cenário? Pegaram um jogo de Atari se alguém tem perponibilidade sabe o que é Atari e botaram simplesmente a rede uma arquitetura de rede com camadas revolucionais e que a saída era uma ação. E depois disso tinha um mecanismo simples de atribuir de propagar o valor às ações tomadas pela rede nesse procedimento aqui. As ações são no caso o movimento joystick que valeriam as possíveis ações de uma pessoa jogando. Só que essa rede não tem supervisão nenhuma. tudo o que ela recebe na saída é a informação da pontuação que é a recompensa e a informação da perda de vidas. Então se colocou num ambiente preparado para transformar essas informações de recompensa em punição em supervisão com a nossa rede com a nossa arquitetura convolucional e obteve resultados comparáveis ou melhores de acordo com o paper melhores do que os jogadores humanos aprendendo a jogar outros jogos. O que é um feito gigantesco assim. Claro que eu acho que o humano que ele usava como cobaia para os jogos não era muito bom. Eu olhei os placar e comparei com os meus tempo de criança e eu era bem melhor. Tudo bem? Não, não. Estou aqui para jogar ninguém. E a outra, é do grande ganho baseado na mesma ideia de redes neurais em ambientes de uniforme em plano que é o que para mim hoje é o assunto ganhar de respeito ao alfador. Em 97 eu acompanhei pela internet da época quando o diplom da IBM ganhou do Kaskarov no jogo de xadrez. E era um feito enorme na época conseguir se bater um campeão mundial de xadrez. Só que conforme eu ia lendo a respeito eu falei que o diplom era uma única força boa. Fazia tentativa e erro da grande maioria das jogadas possíveis para poder calcular o melhor do campo. Como a gente tem um jogo de informação completo é claro que uma máquina potente suficiente para calcular todas as saídas possíveis faz sempre um diplom para ter uma ideia de um banco de dados que tinha todas as jogadas com 11 peças ou menos no tamboreiro. Então os encerramentos todos ele ia te deparar era muito fácil para ele chegar nisso. Então pouco depois disso na época dessas análises o pessoal chegava e dizia assim olha xadrez ok xadrez vamos ganhar os humanos mas no gol impossível o gol é uma explosão luminatural muito grande e vai precisar de computadores gigantescos enormes para poder ganhar um ser humano e é então aqui uma comparação dos dois da quantidade de movimentos possíveis que eu me deu a ideia assim enquanto o segundo movimento do xadrez tem mil duzentas opções no Google você tem quarenta mil ou é um jogo tradicional de chinês de desde desde mais de dois de boa história tem vários fãs com vários dons de jogador então se diz assim olha o computador pode ganhar o ser humano no xadrez que é um jogo fácil um pouco barbário mas não por causa dessa explosão combinatorial não tem como decorar todos os movimentos do xadrez para conseguir isso aí os futurologistas diziam ah em 2030 consegue seguindo as estimativas de crescimento em 2025 que consegue aí hoje nesse ano a gente viu a mesma coisa o nosso representante humano o melhor do mundo foi batido consegui ganhar um jogo só da marca e dentro de a ideia do de ele se baseia em dois construtos de redes convulsionais treinadas ou de maneira supervisionada ou por reinforcement learning para fazer essa transição de estados decidir a próxima jogada a partir do estado atual brasileiro basicamente ela tem duas redes paralelas que fazem isso uma delas pega o estado atual e define qual vai ser o melhor movimento a se fazer e a segunda pega o estado atual e as ações possíveis e calcula qual é o valor quão boa é aquela som um sistema complexo que comporta essas duas redes e algumas features repress eles montaram um sistema bastante complexo que conseguiu então esse feito eu até acompanhei também essas disputas não entendo nada de boa não sei nem como colocar as peças no primeiro mas eu acompanhava os comentários e na segunda partida e a primeira partida quando terminou o Lee Seedle disse não eu não sabia como jogar nem vai ser natural ganhar dele na próxima agora eu já sei como é que ele joga aí o que aconteceu é que na na vigésima terceira ou vigésima quarta jogada do segundo jogo o Alphabon fez uma jogada que o que o mano não conseguia entender não conseguia associar com nada o cara pediu uma pausa foi no banheiro lá com o rosto e ali e naquele momento ele concedeu dizendo assim que já seria um feito muito grande para ele mesmo poder se conseguir ganhar um jogo pelo menos porque o computador tinha uma criatividade que excedia a criatividade humana no programa então não há que já começou a se associar a uns conceitos bastante humanos para uma máquina o que o computador fez foi basicamente ele viu uma uma um cenário metabuleiro e calcula que a probabilidade de uma de uma jogada mesmo ela sendo estrategicamente boa a probabilidade de um humano fazer aquela jogada era muito baixa então provavelmente teriam menos contra o oponente teria menos contra-ataques possíveis para isso isso só foi possível porque o o Alphabon treinou milhões de vezes contra oponentes contra jogos reais de outros oponentes e também treinava com outras estruturas outros Alphabon criados de maneira similar então é esse conhecimento então voltando ao nosso slide lá no início esse exemplo de esse exemplo do Alphabon é exatamente aquilo que o Rinto disse exatamente um exemplo claro de como hoje nas redes melhorais podem ser melhores e podem dirigir coisas inimagináveis há 10 anos anteriores porque simplesmente se foi possível ter mais dados se é possível criar e gerar e armazenar mais dados ao seu do Alphabon de milhões e milhões de execuções do jogo de gol que nenhum profissional humano poderia jogar algumas vezes nenhuma outra máquina poderia fazer isso se tem um hardware melhor que a evolução das GPUs no processamento de matrizes é excelente para o trabalho corporais em suma é produto e operação de matrizes então a maioria das operações podem ser realizadas com paralelismo no nível de dados que é uma coisa talvez impensável há uns 20 anos atrás e porque existem algoritmos hoje muito mais sofisticados e mais adaptados para casos específicos como as convocionais para tratar a imagem em domínios bidimensionais ou tridimensionais o que que seja como todas as arquiteturas que a gente viu no processamento e propagação e aprendizagem de tempo e como outras ideias laterais que foram associadas como o caso do learning associado para o reinforcement dessas redes convocionais do Alphabon então como é então o meu ponto é esse nós passamos as redes generais tiveram um boom nesses últimos anos e grande parte disso se deve exatamente isso a se entender e se utilizar a forma com que elas são aplicadas e a forma com que o tempo é percebido pelas redes então resumindo na minha visão é tudo uma questão de tempo obrigado pessoal Obrigado.